Oi, gurias! Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Bem-vindas e bem-vindos ao canal. Me chamo Cianay, é um prazer recebê-las e recebê-los aqui sempre. E no vídeo de hoje vou mostrar alguns produtos da Revlon, né, que eu amo, né, que eu uso já alguns produtos há anos e gosto demais, tá? Vou começar aí falando pela minha base favorita que eu tenho aí. Tem vários tipos de base na Revlon, que é uma marca aí, né, de fora do Brasil, mas que vende aí em alguns países, né, inclusive aqui no Brasil. A minha cor de base é 200 Nude, né, ela tem o fator de proteção solar 15 e é pra peles aí oleosas, mistas e tal, tá? Ela tem 24 horas de duração, é isso que ela promete na fórmula. É uma base muito boa, inclusive aí é minha base favorita para usar em festas, durante a noite, durante o dia. Eu tenho, assim, a convicção de que essa base, ela tem uma alta durabilidade e ela tem uma cobertura muito boa pro meu gosto, sabe? É uma base que eu gosto de usar, eu confio nessa base. É uma base com acabamento bonito, ela não deixa a pele, assim, seca, sabe? Ela deixa a pele com aquele acabamento bonito, não é um luminoso em excesso, mas é um efeito, assim, sabe que você tá com a pele hidratada? É esse efeito que essa base me traz, né, particularmente. Gosto demais dessa base, desde que eu conheci essa base, sempre volto a comprar, faço estoque, acho que vale muito a pena. As primeiras bases, elas vinham sem o pump, então era só o vidrinho, né, porque é uma embalagem em vidro e a tampinha. Aí a Revlon, ela melhorou a embalagem e hoje nós temos uma embalagem com pump, que facilita demais, né, a nossa aplicação da base no dia a dia, o uso, né, não contamina o produto, não precisa estar indo lá no potinho pra pegar e é uma base muito boa. Essa base eu comprei fora do Brasil, eu não lembro quanto que eu paguei, mas eu acho que foi 8 dólares, mais ou menos, na base, tá? E eu sempre gosto de usar ela, faço estoque. Próximo produto, né, eu vou mostrar um produto aí que eu comprei recentemente, eu não conhecia, né, esse blush, né, em particular, é o 03 Malvelos da Revlon, tá? Ele tem uma cor, assim, bem bonita, eu vou pegar um pincel e aplicar pra vocês verem. Então, começando, né, ele tem essa cor bem bonitinha, ele vem com esse aplicador e essa é a cor dele, ó, gente. É um Malva bem bonito, ele é um, ele tem, assim, um efeito opaco, né, de blush. Eu vou pegar um pincel que eu tenho aqui, que eu prefiro usar, ó, ele vem bastante até na embalagem, ele tem espelho na embalagem, que facilita demais a aplicação, e ele parece, assim, que dá um leve, leve, leve glowzinho na pele, sabe? Apesar de parecer opaco no dedo, tá? Tá vendo? Dá um, dá, assim, um efeito de pele saudável, alguma coisa bem assim. Dá pra aplicar de qualquer jeito mesmo, né? Ó, então eu gosto demais, é um blush que me agrada muito, sabe? E a durabilidade na pele é bem boa, gostei muito. Esse aqui eu comprei numa promo, numa drogaria aqui na minha cidade, então vale demais a pena, assim, conhecer a marca. Faz anos que eu estou de olho na Revlon, eu tenho uma outra paletinha de sombras, que tem um tom de verde, claro, com brilhinhos, verde escuro, eu vou trazer pra mostrar pra vocês aqui nesse vídeo também, então já fique de olho. Eu falei, né, embalagem, que ele tinha o efeito opaco, né, e agora olhando bem, eu vejo que tem uma leve luz, assim, luminosidade, né, coisa que quando eu usei, eu não tinha percebido. Mas a embalagem, que também não tinha reparado, ele disse que tem efeito satin, que é esse brilhinho aí, tá? Deixa eu virar aqui a tela, tá vendo? Ele disse que ele tem esse efeito satin aqui, ó. Então, é o 03, tá? Outro produto da Revlon que eu adoro, eu gosto demais, é um pó, pó compacto, é um pó super fininho, ele tem um leve, assim, um toque macio, sabe? As partículas são super fininhas, então não marco as minhas linhas de expressão aqui no cantinho dos olhos, né? É Revlon Color Stay, tá? Eu já tive vários desse aqui, ele vem com uma esponjinha, eu nem sei se tá aqui dentro, é, ela tá aqui ainda, e tem um espelhinho aqui, ó. Eu uso pouco essa esponjinha, é bom, assim, pra retirar a luminosidade excessiva do rosto, sabe? É um bom pó, então eu gosto bastante. Eu uso mais esse pó, assim, quando eu saio, deixo ele sempre na bolsa, né? Porque quebra um baita do galho. Vem pouquinho na embalagem, eu nem sei quantos gramas ele vem. Tá aqui, ó. Mas, enfim, é um bom pó. Deixa eu colocar o óculos pra te dizer certinho aqui, quantos gramas. 8.4 gramas. Pra mim, até pouquinho, né? Porque eu uso bastante ele, assim. Mas, gosto, assim, de passar, assim, na região da testa, né? Porque a minha pele é mista, então também tem épocas do ano que tá bem seca, tem épocas que tá mais oleosa, né? Então, briga mais aqui. Gosto de passar mais essa região, e às vezes aqui embaixo, sabe? Um pouquinho mesmo. Então, é um ótimo pó, recomendo aí quem tem pele mista, oleosa, é um pó muito bacana. A paleta aí, de sombras que eu falei, que eu tenho da Revlon, é uma paleta que eu tenho muito carinho por ela, assim, tem cores muito bonitas, é a 503 Muse, escreve M-U-S-E, tá? Essa aqui. E ela é da Factor Red, Revlon. Ela tem pincel, mas eu não sei de que levou o pincel, acho que eu devo ter jogado fora, né? Porque estraga com o tempo. Então, ela tem uma sombrinha escura aqui, ó. Ela tem uma iluminadora, ela tem esse tom de roxo que eu amo, tem um roxo aí mais escurinho, e tem essa cor aqui que tem uma leve cintilância, que é um lilás. Essas cores lindíssimas, é uma paleta que vale super a pena. Eu vou mostrar aí do outro lado da câmera, pra você ver a beleza que é essa paleta. Olha que paleta linda, gente. Eu usei já ela um pouco, né? Tenho já bastante tempo essa paleta, mas eu não me disfarça, porque toda vez que eu quero uma maquiagem delicadinha, assim, eu venho nela, né? E eu uso ela. Essas sombras são maravilhosas. Ela tem no lilás, assim, partículas meio arroxeadas, sabe? Ela tem um efeito muito bonito nessa paleta, então eu gosto muito, muito, muito mesmo. Olha só. Dá pra ver aí, quando afasta, né, meio desfoca a câmera, o efeito desses micro brilhinhos aparecem. Na marrom também tem, né? E na rosada também. Outras sombras da Revlon que eu gosto demais, eu não sei se ainda existem, né, paletas com sombras cremosas, né? Sombras cremosas da Revlon. Mas se você souber, se você não morar no Brasil e viver aí numa região onde vendam mais produtos da Revlon, me fala, tá? Que é essa paletinha aqui, ó. Ela vem em quatro cores, né? Eu tenho três versões dessa paleta, eu comprei ela numa viagem. Eu paguei 12 dólares na época em que o dólar custava 2 reais. Né? Faz tempo. E ela possui sombras super bonitinhas, né? Então, esse aqui é um branco perolado, é um rosa perolado, preto, né? E aqui tem um branco opaco, muito bonita mesmo. Tem sombras maravilhosas. E quando eu quero uma sombra preta pra fazer um esfumado, assim, na minha pálpebra, eu venho com essa sombra preta aqui, ó. Ela esfuma super bem, tem um efeito super bonito. Olha essa sombra aqui, ó. A branca também. Ela tem um acetinado bonito. E a sombra opaca parece um clown, né? Ela é uma sombra super legal também. Embora aqui na minha pele não apareça muito, mas na pálpebra eu consigo criar camadas com ela. E tem outras, as duas outras versões, né? Que eu vou mostrar pra você. Que é essa sombra, essa paleta de sombra com tons, assim, mais de cores humanas, né? Porém, cintilantes também. Eu amo essas paletas. Amo, amo, amo mesmo. E dá pra ver aí que são sombras que eu uso mesmo, né? Essa sombra aqui que está com furinho, ela é muito bonita. Ela é iluminadora, sabe? Tem um toque bem... bem bonitão. Perolada, sabe? Tá vendo? Dá um glow na pele, dá um glow na pálpebra, como se você tivesse recém saído do salão, mas você... Ninguém diz que você tá maquiada, sabe? Uma coisa, assim, bem, bem bonita. Aí, tem outra versão dela, que tem tons, assim, que eu amo, né? De lavanda, lilás. Deixa eu abrir ela pra mostrar pra você. E é uma paletinha super bacana, né? Cabe em qualquer cantinho. Ó. Também tem tons lindíssimos. Esse aqui é um tom, assim, de bordô. Ó. Aí, os tonzinhos de azul, lilás, lavanda. Né? São bem delicadinhas, né? Dá pra construir camadas com elas. Acho lindas. Você já conhece essa sombra? Já viu em algum lugar, em algum momento da sua vida? Me deixa aí nos comentários, tá? Acho que mostrei todos os produtos da Revlon. Se faltou alguma coisa, eu volto pra falar com vocês. Eu sei que a Revlon tem muitos, muitos produtos mesmo. Mesmo que são maravilhosos. Mas eu fico com os meus itens aqui, adquiridos ao longo da minha vida. E é com carinho que eu gravo esse vídeo aqui e mostro pra vocês. Espero que um dia a Revlon me note, né? Que com certeza trarei mais itens da marca também. Tem uma sombra unitária da Revlon, numa cor bordô. Não peguei aqui pra mostrar pra vocês, mas fica o registro aí também. Que é uma sombra maravilhosa. Sombra unitária da Revlon não tem igual. Fica a dica. Obrigada por assistir. Não esquece do like, de compartilhar esse vídeo. E de contar com as pessoas aí. Pra que possam assistir o canal, né? E conhecer a nossa comunidade aí. Beijo pra todos vocês. Feliz ano novo. E até o próximo. Tchau.